Música A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, fez a entrega de tablets aos agentes comunitários de saúde. O ato foi realizado no auditório anexo à Secretaria de Educação, localizado no Jardim Santa Rita de Cássia. O repórter Vinícius Gustavo acompanhou. Começar agora com o secretário de saúde de Bragança Paulista, o Benchinho. Mais uma importante entrega da Prefeitura de Bragança Paulista, né Benchinho? Os tablets aos agentes comunitários de saúde. Bom dia, com certeza. É a segunda vez que a gente já faz isso aí. Há um tempo atrás, quatro anos atrás, a gente já fez essa entrega, né? É um material muito importante, visto que a tecnologia tem mudado muito. Então a gente está aí hoje, são 125 agentes comunitários de saúde, mais 15 agentes de endemia que estarão recebendo esses tablets para trabalhar melhor. Então é um produto melhor, é qualidade melhor de serviço. Consequentemente a gente vai conseguir melhorar os nossos registros de todas as ações feitas pelas unidades e pelos agentes. Eu queria que o senhor falasse a importância, então, da entrega desses tablets e qual será a função dele para os trabalhadores da área da saúde. Então, os tablets, eles são um material de campo. Vocês agentes trabalham na rua, eles estão coletando aí, tem um programa do Ministério dentro dele que vai estar fazendo as pesquisas. Assim como se fosse uma pesquisa do IBGE, você tem ali os dados do paciente, você tem ali a vida do paciente em si. Então você vai digitar, está dentro da plataforma, essa plataforma vai conter as informações. Chegando na unidade, a unidade, o Wi-Fi e os outros, vai passar para o Ministério. Então, quer dizer, é um produto que vem para poder conseguir com que a gente faça um melhor acompanhamento da população em si. Porque esses agentes visitam aí todo dia os seus pacientes, nos seus devidos locais de trabalho. Quase todas as nossas unidades têm os agentes. Isso nos ajuda muito com o levar de saúde as pessoas. E esses tablets foram comprados ou alugados pela Prefeitura? Hoje em dia, a tecnologia é mais fácil a gente fazer locação. A gente fez locação disso aí, com investimento de R$ 180 mil ano, aproximadamente. Para que a gente consiga que a tecnologia sempre venha mudando. Porque muitas vezes a gente tem um produto, como a gente já tinha no passado, que já estava bem obsoleto. Então, agora, com esses novos tablets, nova tecnologia, dá mais agilidade ao serviço. Tanto do agente, quanto a gente enviar os dados ao Ministério, que faz através desses dados, são que o Ministério consegue fazer política pública. Seja para a nossa região ou seja para a nossa cidade. Aqui com a vereadora de Bragança Paulista, Camila Marino, da área da saúde também, né Camila? Uma importante entrega aqui também aos funcionários da saúde, essa entrega de tablets, que vai ajudar muito também no trabalho no dia a dia. Claro. Eu falo que os agentes comunitários de saúde são as peças fundamentais na prevenção e na promoção de saúde. Hoje, Bragança Paulista conta com 112 agentes comunitários, eles que fazem essa promoção, essa prevenção, levando a saúde na porta da casa de cada pessoa. E é muito importante a questão dos tablets, pois eles fazem o lançamento de cada paciente direto no programa Previne Brasil, aonde vem o repasse para nós, para que possamos dar continuidade de uma saúde de qualidade a toda a nossa população. Eu gostaria aqui, nesse momento, de agradecer também o apoio do deputado Edmir Chedi, que nunca nos deixou sem trazer recursos. E se não fosse através desses recursos também, essas entregas não seriam possíveis. Tanto a administração, o prefeito, o Secretaria de Saúde, e todos esses funcionários que têm o meu carinho, têm o meu respeito e minha admiração, pois a saúde pública começa através dos agentes comunitários de Bragança Paulista. A vereadora de Bragança Paulista, a missionária Pocaya, presente, então, né, Pocaya, nas entregas, os tablets aos agentes comunitários da área da saúde de Bragança Paulista. Sim, muito feliz nessa manhã, por mais uma conquista, a conquista da nossa administração, mostrando o valor da tecnologia. Sabemos que a evolução na tecnologia hoje trará para os pacientes, principalmente os acamados, que estão em casa, necessitando dessa rapidez, né, de comunicação, fará um benefício enorme para a nossa comunidade, para a nossa população. Estou muito feliz essa manhã por fazer parte de uma administração tão ativa, tão prestativa e com um olhar dimensional para toda a cidade de Bragança Paulista. Quero aqui, mais uma vez, agradecer o nosso prefeito, a Maurício Odré, pelo seu olhar, um olhar humano, um olhar carinhoso e um olhar visionário. Quando falamos de tecnologia, falamos de coisas visionárias. Muito obrigada, que Deus abençoe. Também quero aqui parabenizar o nosso deputado Edmir Chedi por trazer as verbas parlamentares. Só assim nós podemos atingir todas as áreas necessárias para que Bragança Paulista cresça cada dia mais. Deus abençoe a todos e vamos em frente. Presente, então, na entrega dos tablets aos agentes comunitários da saúde. Está presente, então, o vereador Marcos Roberto. Mais uma importante entrega também na área da saúde, né, vereador? Olha, eu fico muito feliz de ver essa entrega aqui hoje, porque nesse mundo digital que nós estamos, a tecnologia favorece o melhor desempenho do trabalho, maior produtividade. Então, a prefeitura investindo nessa tecnologia, modernizando o atendimento dos agentes comunitários, é fundamental. Isso vai dar celeridade no atendimento, vai dar mais levantamento de dados e tudo o que envolve na questão do atendimento à população de Bragança. Então, quero parabenizar aqui o prefeito Amauri por essa iniciativa e também o nosso deputado Edmir, que sempre traz aporte financeiro para que a prefeitura continue fazendo os investimentos que são necessários. Um abraço a todos, que Deus abençoe. Conversar agora com o prefeito de Bragança Paulista, a professora Maurício Odé, presente nas entregas dos tablets aos agentes comunitários da saúde. Mais uma importante entrega, né, prefeito? É, sem dúvida, é uma honra hoje. Nós podemos estar aqui no auditório da Secretaria de Educação entregando 125 tablets aos agentes da saúde. São 150, mas 125 para os agentes. Em que nosso secretário, o Bentinho, juntamente com a sua equipe de trabalho da saúde, estamos entregando. Então, nós temos que parabenizar. Nós sabemos que o Agenda da Saúde faz um belíssimo trabalho, junto às famílias, visita os seus lares, principalmente as pessoas mais enfermas, que não podem ir até os hospitais. Então, temos que agradecer. Trago também aqui o abraço do deputado Michedid, que na pessoa da Camila, nossa vereadora, está representando. A Pocais esteve aqui conosco, o vereador Marcos Coberto, enfim, nossa secretária da Educação, a Tati, em seu nome, cumprimento também toda a equipe da educação. E, em nome do Bentinho, cumprimento toda a equipe da saúde que se faz presente. Parabéns a todos e sucesso!